Estou aqui com um outro líder aqui da região do Sergipe, mas do segmento político. Ele é político na cidade dele, é o Oliveiro Chagas, que é vereador na cidade de Itabaiana. Tudo bem, Oliveiro? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fala um pouquinho para o nosso telespectador. Você, enquanto político, a liderança se faz necessária em que momento? Olha, na verdade, só se faz política com liderança. A política é uma das artes mais bonitas da humanidade, porque você lidera e tem a oportunidade de trabalhar pelo paletismo. E agora, ao mesmo tempo que uma das artes mais belas é uma das mais perigosas, a política é sinônimo de poder. E você só pode governar, só pode executar alguma coisa por alguém, por uma comunidade, se tiver poder. Se não tiver, você não executa. E aí, quando você tem esse poder e não tem boas intenções, a sociedade como um todo perde. E nós estamos muito carentes de boas pessoas que ingressam na política. Nós estamos atravessando um momento no país que está sendo escancarado, está sendo botado as vísceras da política, a mostra para o mundo inteiro, para o Brasil. E, de certa forma, afastando algumas pessoas do cenário político, como se fazer política é sinônimo de corrupção. Mas não é. A política que queira, queira, vai continuar existindo. Daqui a 40 anos, o presidente da república vai ser uma criança hoje. E aí, ele vai ter que se preparar para ser o presidente da república, para ser o governador, para ser o senador, para exercer qualquer que sejam os cargos públicos. E eles não vão deixar de existir. E o que a gente precisa ver é formar líderes já na base, para que eles tenham coragem, daqui a 10, 20, 30 anos, encararem a disputa, encararem o poder e dar uma contribuição para a sociedade. Estamos de volta, e aqui ao meu lado, a empresária, proprietária da floricultura ali, Alcenia. Alcenia, eu te fiz uma pergunta agora há pouco, e eu quero saber. Quando você começou a floricultura ali, qual foi o capital que você iniciou o negócio? Gente, lá dentro, trabalhando, mais nada. O seguinte, isso é bem interessante. Quando a gente achou de abrir a floricultura, eu não tinha dinheiro zero. O meu irmão era engenheiro da Cepisa, engenheiro eletricista. Tinha emprego, ganhava bem. Foi quem, era o salário dele, era o nosso dinheiro. Capital. Nosso capital. Muita gente pensava que tinha esse meu pai. Mas esse salário ainda tinha que sobreviver com ele. Não, estou te dizendo, na realidade no papel tinha um valor, mas a gente já abriu e foi com nada. Achamos o terreno, que é exatamente até onde ela está hoje, ela é desembargador Pires de Castro. Alugamos o terreno. A partir daí é muita história, é muita loucura, tem muita coisa. Alugamos aquele terreno e lá dentro, era bem grande, eu ficava só em duas salinhas. O resto do terreno era mato e tinha uma casa coberta de palha lá no fundo, onde funcionava o sertãozinho. Era um restaurante lá antes, né? E eu ficava nessas duas salinhas e pronto, comecei a dar aulas, particular, lá dentro mesmo. Aulas para reforço escolar. Para reforço escolar, para os netos do dono do terreno. Sim. Abrimos. Propaganda que é bom, nada. Dinheiro para nada, nada. Então, a gente tinha o quê? Um freezer, que na época a gente colocava as flores. Guardava as flores no freezer. Compramos o freezer. Bem básico, mesa, balcão para atender, papel, tal, 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 para fazer pedido, enfim. E a dificuldade de enxergar a flor aqui? Na época, olha, sabe o que é abrir uma empresa sem você saber de nada? De nada. De nem como é uma empresa. Imagina os desafios que vocês enfrentaram. Não, se fosse hoje não tinha a menor chance de dar certo, mas era zero a chance. Zero. O que a gente não sabia era de nada. Eu lia muito, sempre li muito sobre gente. Eu gosto muito de gente, né? Então, eu sempre procurei ler muito, né? Como atender, como tratar as pessoas. Isso eu sempre gostei, gosto, amo. Aí começamos, lá naquele bendito espaço, o freezer, nossa mesinha e tal. Não sabíamos nem como era o papel de enrolar o ramalete. Abrimos logo perto de uma data, perto de um dia das mães. E você foi aprendendo isso no dia a dia, na prática? No dia a dia, pesquisando. Pesquisando. Buscando. Eu sou muito de ver e aprender e de prestar atenção. Eu aprendo rápido. Tu me diz só uma vez. Ou eu vejo só uma vez. Eu sou muito rápida para aprender. Aí começou assim. A gente tem uma funcionária que ainda hoje está com a gente, chamada Conceição, que ela trabalhava em outra floricultura. E a gente pediu umas dicas para ela. Ela deu algumas dicas. Lógico, né? Que vocês sabem que muitas dicas e aí tu enrolou errada, né? Ela fez muita coisa errada, ensinou algumas coisinhas erradas na época. Mas tudo bem. A gente aprendeu. De qualquer jeito, aprendemos. E começamos a trabalhar. Fizemos um cavalete e botamos na porta como propaganda. Floricultura ali do lado e do outro. E daí começou. Então, cada pessoa que entrava lá, era uma propaganda de boca a boca. Porque era muito bem recebida. Eu explicava tudo. O atendimento era diferenciado. Eu já pesquisava, eu já ajudava. Eu entregava. Você podia pagar na sua casa. Eu vendia por telefone. Tu passava a comprar, eu podia pagar depois. Meu Deus. Botamos banca na calçada de arranjinho. De arranjinho, vendendo flores na calçada. Vendendo na calçada de tardezinha. A gente fazia um monte de arranjinho. Botava na calçada. E a pessoa ia passando, ia vendo. Olhava e levava para casa. Olhava. Aí tinha gente que passava, olhava. Mas está lindo. Mas não leve. Mas você deixa. Não, amanhã você paga. Ou depois. E a pessoa levava e voltava e pagava. E o mais interessante é que logo em seguida, a gente abriu. No mesmo ano, a Conceição saiu lá desse trabalho que ela estava. E foi, começou a ir para a floricultura. Não como para trabalhar. Ela começou a ir. Estava no início de uma gravidez e tal. E ela ia para lá e ficava conversando comigo. Chegava um cliente, alguém ela ia atender. Começou a atender. Sem ser funcionária. Sem ser funcionária. Mas já começou a te ajudar. Começou a ajudar. E chegou uma hora que, não sei se a gente não tem como te pagar. E tu está vindo todo dia para cá e tal. E o caminhão, que na época a gente só pedia por caminhão. Pedia não. A gente ficava atrás do caminhão pedindo para ele vender para a gente. Atrás das flores. Aí a gente pegava o que? Uma caixa de plantinhas. Era esse o pagamento da Conceição. Está bem que esse é o pagamento. Quem é que ela vendia primeiro? As plantinhas dela. Lógico, né? E o que a gente comprava, Marcos, era tão interessante que hoje, depois, 20 anos, 23 anos depois, você vê a quantidade de flor que a gente compra por dia. E a quantidade que eu comprava, meu Deus, 60 rosas. Do mesmo fornecedor? Dos mesmos. Dos mesmos fornecedores. Quase todos são os mesmos hoje. As rosas iam todo para o lixo. Você escolhia o que comprar, um morceão branco ou um amarelo, porque o que comprasse 15, 20 anos depois, a maioria ia para o lixo. E tudo era muito caro, muito. E era muito. Um pacote de rosa, que é 60 rosas, que era antigamente, hoje não. Hoje você pode dividir em três cores. Ele era um pacote só com cinco dúzias, quer dizer, 60 unidades. Aquilo era um monstro. Era uma coisa, assim, absurda. Meu Deus, eu vou vender como? 60 rosas. Como que você vai vender? Então ia para o lixo. E foi assim, foi muito difícil. Tudo muito difícil, muito dificultoso. A gente... A Atena 10 é uma grande parceira. Não sei se você sabe. Logo no primeiro programa do Mariano... É uma história interessante. O Mariano é quase um sócio na Atena 10 também. No primeiro programa do Mariano... Eu tenho certeza que ele tem orgulho disso. Era aniversário da Leda, na época. Não sei se dá tempo para eu contar essa historinha. Rápida. E foi pedido uma cesta de flores para ela. Eu mesma fiz a cesta. Na época eu fiz a cesta. E mandei para cá. Quando chegou aqui, estava em uma reunião do programa. E tinha um arranjo para dar para o convidado. Ligaram para mim perguntando. Você fornece esse arranjo? Agora mais. Lógico. Nem pensei. Forneço. Não sei nem o que é. Na hora. Começou. E daí começou a parceria com o programa dele. Que foi o início das nossas propagandas. E assim, eu procurava divulgar sempre. Onde eu pudesse. Onde a gente pudesse levar uma flor. Ou mandar uma flor de aniversário para alguém. Onde a gente pudesse falar de flor. E hoje você é referência praticamente do Piauí todo. É. A gente é uma referência. Mas a gente teve muita ajuda ao longo desses anos. Sim, claro. Muita, muita ajuda. Muita ajuda sozinho. Da família, dos amigos, de fornecedores, dos funcionários. Entendeu? Então... Isso é muito bom você reconhecer isso. Esse sentimento de gratidão que eu estou vendo aqui pela sua emoção. Tem mesmo. O quanto essas pessoas foram importantes nesse teu caminho. Isso é fundamental. Isso garante mais anos de prosperidade. Muito. Mais 20. Eu tenho absoluta certeza disso. Assim, eu digo, eu vou me aposentar para eu trabalhar mais 20 anos pelo menos, gente. Vou ter que me aguentar pelo menos mais 20 anos. Mas assim, a gente teve muita colaboração mesmo. Eu tenho funcionários que são impagáveis. Ao longo desse período, você também deve ter formado outras pessoas que hoje têm as próprias empresas, as próprias flores de cultura. Hoje a gente tem... E Teresina, o mercado de Teresina, se você fizer uma pesquisa, quase todos os profissionais que estão na área hoje passaram pela floricultura ali. Eu sou muito feliz por isso. Eu gosto de estimular, gosto de trabalhar, gosto de trabalhar com flores e com gente. A gente faz festa, a gente faz velório, a gente faz aniversário. Então, o papai sempre dizia, a floricultura devia se chamar risos e lágrimas. Uma hora você está aqui recebendo uma pessoa muito feliz, outra hora está recebendo alguém muito triste. Entendeu? Então, ao longo desses 23 anos, a gente tem muita história interessante com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor. Tem altos, tem baixos, porque você sabe que é um ramo difícil. Flor, no clima que a gente tem. É, o clima de Teresina não é propício. A nossa flor, Marcos, é toda de 90% de Olambra, que é lá em São Paulo. A maioria vem via aérea, o que é mais delicado, o que é de compromisso, que já está vendido, vem via aérea. Então, termina se tornando muito caro. A gente paga os encargos, paga o frete. E isso é, chegou, pagou. Eu digo sempre, você vai abrir uma empresa, preste atenção, estude bem, estude muito o que vai abrir. Aprenda, procura orientar. Hoje, se eu tiver, hoje eu oriento muita gente para abrir empresa, não só a floricultura, mas qualquer outro tipo de empresa. Se na época eu tivesse uma pessoa, pelo contrário, todo mundo dizia, não vai dar certo, não. Flor, vender flor. Muitas pessoas aparecem nesse momento para dizer isso. Flor não vende, flor a gente tira no mato, a gente arranca no jardim alheio. Não se vende flor, não se vende planta. Meu pai mesmo disse, meu filho, ninguém vende planta. Entendeu? Então... Se você tivesse dado ouvido, você não estaria onde você está hoje. Não estaria, porque 23 anos e graças a Deus o tempo todo, lá na frente. Muito bem. Lá na frente, entendeu? Bem posicionado no mercado. Bem posicionado, a gente tem bons clientes, a gente faz grandes eventos. Acho que os maiores eventos da cidade a gente está por trás executando, né? Porque a gente tem grandes parcerias hoje. Isso é fundamental. Então, muito. Para mim... Muito. A parceria garante o sucesso de muitos negócios. Parceria é uma coisa que é importantíssima, no nosso meio principalmente. Então, a gente tem o quê? A gente vai fazer uma festa, a gente precisa de várias equipes. Se você não tiver todas essas equipes, não funciona. Não consegue. Eu sozinha, só com a flor, não funciona. Então, eu tenho um arquiteto que é meu parceiro que me contrata, né? Aí eu já contrato mais outras pessoas e já vai... É uma rede, né? Sim. Então, para fazer um evento, você precisa de muita, muita, muita gente. Só vendo mesmo. Não adianta eu botar a flor de cultura ali e ir lá para a minha casa, não. Ela não funciona. Eu tenho que estar lá todo dia. Full time no negócio. Porque meu atendimento, o cliente, ele quer saber que eu estou lá. Sim. Ele quer ser atendido pela Alcênia. Ele não vai. Isso é verdade. Ele marca uma, duas... A Alcênia não está aí, porque eu quero ser atendido por ela. Ele chega lá, eu estou ocupada, eu vejo amanhã. Não adianta eu dizer, ô, Nair, atende minha secretária. Não. Eu quero ser atendido por você. É um negócio muito personalizado, né? Você consegue dar um atendimento bem personalizado. É tão tal que eu saio muito pouco de Terezinha. Meus amigos não entendem porque eu estou cansada, sábado da noite, não vou para a rua. Mas não adianta. Eu não posso chegar lá e dizer, não, tu chega lá, tu vai fazer um orçamento e botar qualquer um que não tem jogo de cintura, que não sabe manusear o teu orçamento, o que tu está querendo, não captar, porque é um sonho. Acima de tudo, eu trabalho com sonho. Sim. Com emoção. Eventos, emoção. É coisa séria. Olha, você mexer com o sonho ali é coisa séria. Imagina uma noiva. Muito. Chega lá para fazer um casamento lindo, maravilhoso, e no dia eu não entregar esse sonho para ela. Eu errar. É um sonho. Então ela para sempre vai lembrar mal de mim. Quem vai comprar flor, seja para uma decoração, seja para presentear, ela vai em busca de uma emoção muito forte. Ela está movida por um amor, por uma perda, por um sentimento forte. E pelo que nós percebemos, aí você coloca amor em tudo que faz. Eu coloco. Para encerrar, eu quero te presentear aqui com um livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui tem um artigo onde eu falo, onde eu estou mostrando algumas estratégias emocionais para que você possa alcançar aí êxito. Manual das Múltiplas. Manual das Múltiplas Inteligências. Ah, muito obrigado. Para você se beneficiar com a leitura. Você que gosta de estudar, gosta de ler, está aí um presente muito especial para você. E eu quero te agradecer muito, sim, a gente pode... Fazer o oferecimento, né? Sem dúvida. Quero te agradecer, eu acho que o nosso telespectador aí viu uma história bacana para se inspirar. Eu te agradeço. Percebeu, então, a importância de manter a persistência, o foco, a vontade e principalmente o amor em tudo que faz. Talvez essa seja a palavra que traduz. Para mim é o que me rege, é o que me mantém, é o que me impulsiona a seguir. É amor. É amor. Nada além disso, é amor. Seja o que for. Muito bem. E você que está nos acompanhando aí, um ótimo domingo para você. Continue nos acompanhando através das redes sociais, através da nossa fanpage, que é Líder Piauí Oficial. E você vai ter lá os programas anteriores e esse programa também. E muito mais conteúdo para você. Um abraço, obrigado pela companhia e até o próximo Líder Piauí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto